Olha, foram 16 jogos pelo terceiro ano consecutivo da TV Brasil, tramite a Cobra São Paulo. Realmente é um grande evento, a estrutura foi bem montada, deu pra gente fazer uma boa cobertura, mostrando os principais jogos. O principal, surgiram bons jogadores, tem bons valores no futebol brasileiro. A partida final foi uma partida muito boa, muito bem disputada, foram as duas melhores equipes da competição, tanto Fluminense quanto Corinthians. No jogo, o Fluminense foi até superior, criou mais situações, não deu muito espaço à equipe do Corinthians, mas no segundo tempo, o Corinthians sobreaproveitar as falhas da zaga do Fluminense, teve méritos a grande Antônio Carlos com dois gols de cabeça, acabou dando o oitavo título ao Corinthians. Quem merece principalmente esse título é o técnico Narciso, pelo trabalho de base que ele vem fazendo, já tinha feito assim no Santos há dois anos atrás, quando chegou numa final, perdeu um dos pênaltis para o São Paulo, e hoje então, nessa conquista, nesse dia 25 de janeiro, ele levanta o título de campeão da Copa São Paulo. Fluminense, belo trabalho do seu treinador, do seu jogador, chegou na final, mas o título é do Corinthians, a festa então é da fiel torcida corintiana.